Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. O Brasil não pode ser isso. Não, o Brasil não é isso. O Brasil é maior do que isso. Filho meu pretendo beneficiar o filho meu sim, pretendo. O Brasil não pode ser isso. O Brasil não pode ser isso. O Brasil é maior do que isso. Homossexualismo, direito, vai queimar torre os quilos enquanto tu me entender, porra! O Brasil não pode ser isso. O Brasil é muito mais que isso. É muito melhor. O Brasil é muito maior do que isso. O barco de exigência, mais leve lá, pesava sete arroz. O Brasil não pode ser isso. O Brasil é maior do que isso. O Brasil é maior do que isso. O Brasil é maior do que isso. O Brasil não pode ser isso. Não vai ter um centímetro de marcado para a reserva indígena ou para a filofola. O Brasil é maior do que isso. O Brasil é melhor. É muito maior do que isso. O Brasil é maior do que isso. O Brasil é maior do que isso. Quando muito acometido de uma gripezinha. Lamenta aí. Lamento. O que é que faz o quê? O Brasil não pode ser isso. O Brasil é maior do que isso. É desprezo pela vida. Desprezo pela ciência. Desprezo pela verdade. O Brasil não pode ser isso. O Brasil não pode ser isso. O Brasil é maior do que 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 isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto